Alô, 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 pessoal boa noite, pessoal aqui presente na Casa dos Humildes e o pessoal da nossa fanpage da página virtual da Casa dos Humildes que toda sexta-feira agora estão com esse canal aberto com essa possibilidade de ter um contato direto com a nossa reunião, não é? Hoje, feriado, vocês sabem que a Casa dos Humildes não para nunca em feriado nenhum do ano, absolutamente nenhum e estamos aqui, não é? Nessa semana difícil para o Brasil e o tema, em algum momento a gente vai tocar nessas coisas semana difícil do Brasil, foi incêndio, outras coisas mais estamos aqui para perceber a presença da espiritualidade na história, na história do planeta Terra mas na história do Brasil o tema da noite de hoje é a mediunidade através dos tempos que, aliás, será o tema, agora em setembro, da Mostra Espírita de Pernambuco que vai contar com a presença de Cosme Massi, não é? O tema da Mostra é a mediunidade através dos tempos, não é? É, o bate-papo sempre, os temas são recorrentes, não é? Pessoal, e hoje aqui a gente vai ter essa possibilidade com a entrevista a entrevistada da noite, que já se encontra aqui presente Então, vamos iniciar levando o pensamento de Deus agradecendo o nosso Pai de Deus infinita por mais essa oportunidade, oportunidade de estudo da mediunidade com Jesus a mediunidade educada através dessa doutrina de luz que é a terceira revelação de Deus a humanidade Então, agradecidos, aqui estamos a equipe do doutor Adolfo Bizerra de Menezes o Kardec brasileiro, o médico dos pobres protetor espiritual dessa casa de oração e trabalho e juntos a humanidade de cima conosco a humanidade de baixo possamos realizar uma boa reunião uma reunião de reflexão uma reunião de diálogo em conjunto e que possamos compreender a presença do mundo espiritual da história a presença decisiva Então, pedindo permissão a equipe espiritual doutor Bizerra de Menezes pedindo permissão a Jesus o amigo incondicional de nossas vidas iniciamos a reunião da noite de hoje ok pessoal então vamos lá quem está chegando o tema de hoje é a mediunidade através dos tempos a reunião da sexta é um pouquinho diferente não é palestra é estudo então ela vai até nove horas só que vai ter um intervalo onde a gente vai fazer uma entrevista aqui sempre uma entrevista diferente toda sexta-feira pessoal então a mediunidade através dos tempos e o intuito dessa palestra é a gente perceber a influência a presença da espiritualidade na história humana então a mediunidade ela é uma faculdade anciã a sua prática se perde na noite dos tempos a mediunidade existia na Pérsia na Caldeia no Egito Antigo na Grécia nas Galhas entre os Druidas onde aliás Allan Kardec viveu ali uma reencarnação nas Galhas e essa mediunidade existiu em todas as civilizações e os espíritos ao longo do tempo se comunicavam entre os Druidas por exemplo nas Galhas era a mediunidade em contato com a natureza nas florestas nas florestas nas fontes miraculosas onde Kardec era um sacerdote ali e com suas fadas as fadas druidezas já trabalhava com psiquismo e os espíritos se manifestam em todas aquelas civilizações e falavam a respeito de Deus Deus na Grécia era Apolo no Egito Osíris o Deus do Sol que cuidava da agricultura na Índia Krishna então em cada povo os espíritos se comunicavam enaltecendo o nome de Deus por isso que jamais houve na face da terra um povo ateu nunca nunca já houve estados povos ateus jamais e com o passar do tempo desenvolvimento antropológico espiritual da humanidade surgem os grandes livros que são livros mediúnicos cada povo terá aparecerá os grandes livros mediúnicos e eu peço a vocês que anotem no perispírito no perispírito a seguinte assertiva a origem de toda e qualquer religião é mediúnica que isso fique bem claro né a origem de toda e qualquer religião é mediúnica toda religião nasceu da mediunidade tanto assim que vai surgir ou vão surgir os grandes livros mediúnicos da história humana e das religiões os grandes livros no oriente os vedas de Krishna o zende avesta o livro tibetano dos mortos que só falava sobre a reencarnação o livro tibetano dos mortos era um livro que mostrava a técnica da reencarnação mas costumamos dizer hoje em dia como espíritas temos uma obra que se chama missionários da luz do espírito André Luiz recebida pelo Chico Xavier então essa obra missionários da luz ela é o nosso livro tibetano dos mortos porque mostra a técnica da reencarnação como nenhuma obra da história da humanidade mostrou mas hoje temos a doutrina espírita terceira revelação na terra o mundo antigo não tinha então a reencarnação foi ensinada à humanidade nesse livro lendário o livro tibetano dos mortos e surge outras grandes obras o Tao Te Ching na China Tao Te Ching traduzindo para o nosso vernáculo o livro que revela Deus o médium podemos dizer assim sem medo de errar foi Lao Tse então veja bem um bibliotecário um bibliotecário Tao Te Ching princípios imortais semelhantes ao evangelho de Jesus só que com imensa antecipação esses princípios em cada povo em cada civilização na Índia surge a Bhagavad Gita a sublime canção traduzindo para o nosso vernáculo essa obra é importante porque foi graças a ela sem ela não seria possível que Mohandas Karanshan de Gandhi a grande alma da Índia o Mahatma Gandhi salvou o povo indiano do tacão do Império Britânico usando os princípios dessa obra notável quais foram os princípios que Gandhi utilizou da Bhagavad Gita a Satya que é a Graha que é o apego a verdade e a Arrinsa não violência com esses dois princípios e Gandhi dizia que devia muito a sua mãe que desde a sua remota infância o embalava com os cânticos da Bhagavad Gita vejam bem um livro extraordinário que fala de uma guerra Krishna orientando a Juna que a Juna para vencer aquela guerra tinha que matar os seus maiores inimigos e os seus maiores inimigos era a sua própria família já pensou? mas isso na linguagem figurada o grande filósofo brasileiro Huberto Roden tradutor da obra e intérprete da obra pessoal os nossos familiares são aquelas pessoas que são arraigadas no atavismo da vida biológica na nossa convivência então são enraizados a nós na verdade que família era essa que a Juna precisava matar? seria o pai? a mãe? o irmão? não era a família de a Juna que é a família de cada um de nós aqui orgulho egoísmo ambição inveja luxúria essa é a nossa família que está dentro de nós enraizada pelas reencarnações e com a Satyagraha e a Ainsa Gandhi seguindo a orientação de Krishna salvou o seu povo do tacão do império britânico mas a maior obra de todas que é o maior tratado mediúnico de todos os tempos que obra será essa que é o maior tratado mediúnico de todos os tempos o maior livro com a maior quantidade de fenômenos alguém poderia soprar a história da humanidade né qual é o maior tratado de mediunidade que a humanidade possui a bíblia sagrada do antigo testamento do novo ao novo testamento é um ântico a imortalidade e a comunicabilidade dos espíritos é lá onde Samuel o rei desencarnado se comunica com Saul através de uma médium a pitonisa do Endó e diz a Saul que se ele for combater os filisteus se ele for para o combate com a guerra aos filisteus ele pereceria em combate Saul ouviu o conselho foi e morreu a pitonisa do Endó teve a palavra que não seria morta por Saul e ela recebe de Samuel aquela orientação festindo e baltasar as mãos luminosas como os fenômenos de crux de crux na época moderna onde o ectoplasma não havia suficientemente os espíritos só materializavam mãos a ectoplasmia só quando nos fenômenos espíritas tem espíritos que só parecem um busto que é uma coisa fantasmagórica com pouco ectoplasma os espíritos só aparecem mas o que acontece está aí os grandes livros mediúnicos da história da humanidade então repetindo fixando a melhor figura de retórica é a repetição dizer Rui Barbosa digo isso a gente tem um estudo aqui na sala de trabalhador de o livro dos médiuns e alguém às vezes diz mas o livro dos médiuns às vezes é repetitivo Kardec retoma e eu fico com a opinião da minha querida amiga Ivaneide Áurea quando ela diz assim mas é a didática de um gênio é a didática de um gênio Ivaneide Áurea diz assim para quem possa perguntar olha não é repetitivo não passa o assunto mas na frente retoma de novo Kardec sempre partia do conhecido para o desconhecido então vejam bem então a melhor figura de retorno que é a repetição então vou repetir vou repetir para sedimentar a origem de toda e qualquer religião é mediúnica de toda e qualquer religião então surge na história da civilização os grandes médiums em cada povo só que o nome não era médium médium é uma palavra moderna médium significa intermediário e cuidado porque outro dia eu vi uma senhora me falando Bruno aqui na nossa casa mas bem intencionada eu entendi tanto que eu não 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 fiz correção com a senhoria muito boa aqui na nossa casa tem uma média muito boa a palavra médium é unissex média medida então não tem média não é unissex é médium intermediário não é mas na alta antiguidade como se chamavam os médiums oráculos sibilas pitonisas e aerofantes e aerofantes que viam que viam o profeta profecia o que é uma profecia é a história contada com antecedência o que é um profeta é um alto falante da eternidade para que serve uma profecia para que o homem a conheça e faça com que ela não se realize quando ela for uma profecia trágica mas o pior é que a humanidade sempre fecha os olhos e os ouvidos e as profecias se cumprem pessoal na noite de hoje a gente vai ver aqui uma profecia veremos uma profecia de Bezerra de Menezes através da dona Ivone do Amaral Pereira vejam bem uma profecia através de uma obra mediúnica que se cumpriu completamente veremos isso então surgem os grandes médiums mas na antiguidade houve um episódio Moisés proibiu o contato com os mortos a evocação dos mortos isso é muito usado pelas religiões os nossos irmãos da religião reformista pessoal Moisés fez muito bem naquele contexto de proibir evocação dos mortos porque a mediunidade era usada muitas vezes para o comércio vil vocês lembram a história do bezerro de ouro agora o que é que Chico Xavier fala pra gente sobre a mediunidade a mediunidade é um telefone querido Chico Xavier diz o que o telefone só toca de lá pra cá então Moisés não podia proibir a ligação do céu com a terra o que ele proibiu foi a ligação da terra com o céu do céu com a terra ele não poderia tanto que na tenda dos anciões com seus irmãos e com os mestres veneráveis de Israel ele continuava a se entreter a entrar em comunicação com o mundo invisível então por isso eu tenho uma amiga eu estudei em colégio protestante aqui no Agnes esse amigo meu já me disse isso mais de uma vez olha esse negócio de mediunidade não existe da comunicação dos espíritos com os homens Bruno e Moisés proibiu a evocação dos mortos aí eu digo a ele o seguinte como ele é meu amigo a gente tem intimidade Jesus perdoa a gente pode se picaçar um pouquinho aí eu digo você está sendo um tonto porque de duas uma ou Moisés proibiu a evocação ou não existe a comunicabilidade que as duas coisas não casam se não existe a comunicabilidade dos espíritos não precisava proibir a evocação então Moisés proibiu dentro daquele contexto quem quiser conhecer essa história leia essa obra notável faraô Menefetá pessoal tudo está na literatura espírita é uma pena lamentamos agora o museu nacional e todo mundo que jamais eu garanto visitou o museu aqui do estado de Pernambuco jamais aí todo mundo lamentando e a gente lamenta mas o espiritismo não existe sem estudo espiritismo é um manual de cultura divina então a gente precisa ler o drama as pessoas querem vir para a tribuna espírita não querem ler espiritismo carisma não baixa não a gente precisa ler então faraô Menefetá Moisés aqui a saga de Moisés uma obra de Rochecha editada pela Feb pela médium que é a médium que o Vera que já não ouviu que a médium realmente é Rochecha essa sim a médium da primeira hora do espírito Rochecha então Moisés proibiu mas chega o momento diz o espírito que não há nada tão irresistível cuja a ideia que o tempo é chegado né então há uma coisa mais poderosa que todos os exércitos da terra uma ideia cujo tempo chegou e a espiritualidade fez principalmente na idade média que reencarnasse os grandes médiums da história médiums maravilhosos só que os enviados de Jesus vinha uma guerra e eram crucificados queimados assassinados então vemos a figura primeira que vamos falar aqui ela é muito cara a nós Jean Rousse um homem de uma mediunidade de uma intuição dos maiores teólogos protestantes pessoal porque Jean Rousse é muito caro ao nosso coração ele vai vir ali na Europa como Jean Rousse depois ele virá na França como quem Allan Kardec então quando vemos Jean Rousse o grande teólogo as suas pregações na capela de praga na boêmia primavam pela lógica pelo raciocínio vejam bem você já via se pudesse naquele tempo soubesse o futuro Allan Kardec agora um homem corajoso combatia a venda das indulgências essa coisa indecente chamada indulgência onde a igreja fazia reforma agrária no céu vendia os lotes você comprava o contrato o lugar depois da morte isso não é uma crítica não é uma contestação uma constatação histórica Jean Rousse não aceitava e ele foi discípulo de Wycliffe os dois que detonaram a reforma protestante primeiro claro o nosso querido como diz o querido Hermínio Miranda nas marcas do Cristo Martinho Lutero quando Martinho Lutero na universidade de Wittenberg coloca as 99 teses e ali desencadeia a reforma protestante ele não podia fazer nada sozinho então estava ali o Kardec antes de ser Kardec como Jean Rousse Leão Deni antes de ser Leão Deni estava ali Wycliffe Jerônimo de Praga um homem que é de importância muito grande porque o querido Martinho Lutero era impossível ele queria derrubar abaixo o edifício destruir era o Ajax mas ele contou com a colaboração de Erasmo de Roterdã essa grande alma que foi o grande teórico da reforma protestante o homem com os pés no chão Jean Rousse combatia a venda das indulgências e foi preso numa armadilha ele foi para um concílio só que não era um concílio era uma armadilha e vejam bem na Suíça isso é impressionante Jean Rousse vai ser chamado para um concílio na Suíça a Suíça vai marcar suas encarnações já aí mais tarde em outra vida ele vai estudar na Suíça no colégio de Pestalozzi ele vai para o castelo de Gotlieben só que não era um concílio era uma armadilha ele foi preso e condenado a morte na fogueira mas não baixava matar o homem precisava desmoralizá-lo foi condenado a fogueira mas para escárnio nu sem roupa e ele foi o grande teólogo um homem bom aquela alma piedosa honesta no escárnio ali em praça pública nu sem roupa mas ele olha para aqueles homens e diz vocês hoje vão passar o pato que a palavra luz em tcheco significava pato mas amanhã vai vir um pássaro de luz que não vai ter fogueira que queime vocês não vão conseguir queimar mais ele mal sabia que ele estava falando dele mesmo numa futura reencarnação ele seria esse pássaro de luz e ele com muita coragem ele desencarna cantando uma litania Cristo 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 Filho de Deus Cristo Filho de Deus cantando pela alma esse candidato a uma missão maior ainda outro grande enviado por Jesus um grande médium Jordano Bruno que o único pecado que tinha era acreditar nos mundos habitados na reencarnação e na mediunidade Jordano Bruno fizeram pior do que com Jean Rousse vai ser queimado no palácio das flores ele que era a reencarnação de Hipácia segundo o querido Hermínio Correia de Miranda então ele vai Hipácia foi uma grande filósofa grega ele vai ser queimado mas antes de ser queimado ele vai passar preso 27 anos trancafiado numa prisão o querido irmão que a gente eu posso não concordar ideologicamente com ele não concordo com a sua teoria da teologia da libertação não posso concordar mas que ele era uma alma corajosa e honesta que é o querido Leonardo Boff Leonardo Boff quando foi ficou lá foi chamado a prestar contas da sua doutrina ele ficou na cela que fora preso Jordão Bruno imagina aquela psicosfera e esse brasileiro que terminou deixando a batina o Frei Leonardo Boff que é uma uma alma corajosa honesta nos seus conceitos embora eu não concorde posso não concordar com seus conceitos então o que é que acontece Jean-Ruiz Jordano Bruno daqui a pouco a gente vai falar na maior médium da história eu falo que influenciou a história foi marcada e gravada na história uma mocinha de 16 anos mas antes chegou o momento da nossa entrevista e eu quero chamar aqui minha amiga Ana Paula Borges para vir aqui conversar conosco não é a primeira vez que Aninha vai vir não deixou de ser Ana né a gente estava para falar com Ana Paula Macedo e chegou Aninha tudo bom pessoal Ana embora eu vou fazer duas perguntinhas mas o assunto a gente só vai tocar daqui a pouco Ana a gente viveu um momento difícil essa semana com incêndio lá na Quinta da Boa Vista né do Museu Nacional que é uma coisa tremenda a perda o que significa aquilo ali para a memória histórica do país e a gente e a gente sabe que o espírito que reencarnou ali Dom Pedro segundo ele foi longínos na época do Cristo aquele que feriu Jesus com a lança né então Ana para a gente espírita aperta em dobro né porque não é só a memória material o acervo material aquilo ali faz parte povoa o imaginário e a nossa memória espiritual Longínos reencarnou ali né Ana e nesse momento que a gente sabe que esse país é o Brasil o coração do mundo o pátria do evangelho lá com toda a proteção que a gente conta para que esse destino seja alcançado como você Ana como espírita observe esse momento e esses acontecimentos não é a gente deve esmaecer nossa fé enfraquecer a gente deve pensar mas isso não é o Brasil não tem essa missão essa coisa de coração do mundo pátria do evangelho ou na sua opinião ao invés a gente precisa fortalecê-la fortalecer essa ideia ótimo é boa noite a todos foi uma surpresa foi como diz meu amigo Severino foi uma prova oral mas é é bom eu gosto muito de falar e enquanto espírita né somos espíritas é é importante falar que é um livro que eu gosto demais um livro que eu gosto demais que é coração do mundo pátria do evangelho que toca justamente nessa nessa pergunta que que Bruno nos passou então realmente foi uma semana muito difícil não é com muitos desafios é colocando em xeque a nossa coragem a nossa perseverança da na esperança de um mundo melhor não é para nosso nosso Brasil nossa pátria nós fomos escolhidos não é nós o Brasil o evangelho foi transplantado da palestina para cá através do quando foi criado foi decidido que o Brasil a pátria do cruzeiro né seria o local onde seria divulgado o nosso evangelho o evangelho de Jesus então são essas provas missões que nós temos e nós estamos passando por essa missão nós estamos no auge das nossas missões já que nós fomos formados por três raças né negros índios e portugueses e nós estamos aqui para acolher para receber e passar por tudo isso então é importante mantermos a fé a esperança o otimismo e mostrarmos o povo que nós somos corajosos perseverantes e esperançosos são mais situações são percalços que nós temos que passar para seguirmos adiante então faz parte da nossa missão que nos foi dada enquanto Jesus né nós nós reencarnamos aqui porque nós somos de outros de outros outros tempos mas encarnamos aqui nós temos essa missão e é com orgulho que eu enfrento essa missão cada um no nosso trabalho com o nosso pouquinho a gente tem que vencer né e espalhar essa tirar essa onda de pessimismo e levantar a cabeça e seguir em frente e construir um novo uma nova pátria do evangelho né a gente sabe que as grandes mudanças ocorrem de acordo quando vem as tragédias infelizmente são mudanças de rumos que a gente vai ter que refletir e vai ter que analisar para seguir em frente é esse meu sentimento tem outra minha Ana você falou uma coisa tão importante eu me lembro de André Luiz né a história renova tudo o tempo o vento que sopra e renova as civilizações então que se perde essa coisa material né mas o Brasil tem um acervo muito maior do que o Brasil material né que essa nação com essa esperança essa crença imortalista reencarnacionista foi para isso que o Brasil foi escolhido e Ana claro sem nenhum viés e eu conheço você e você me conhece sem nenhum viés político isso não é o papel da gente aqui não é mas nesse momento que a política nacional apresenta essa essa coisa da paixão da divisão de tanto de tanto ódio tanta raiva né então nós espíritas trabalhamos pela paz né então a gente tem que ser bombeiro de Deus bombeiro de Deus então nesse momento da paixão em campo qual é o nosso papel Ana enquanto espírita principalmente que morejamos dentro de uma casa espírita né vivemos nas tribunas a falar de amor perdão tolerância indulgência e é uma coisa meio esquizofrênica não é uma coisa impressionante porque quando estamos nas redes sociais parece que assumimos outra personalidade outra personalidade né é quase um caso de de dupla personalidade que papel a gente deve desempenhar Ana nesse momento de tanta paixão no horizonte do do nosso Brasil coração do mundo pátria do evangelho pois é é como a gente sabe é fácil ser espírita na casa espírita né porque é todo mundo aqui é sereno é calmo amoroso mas a gente tem que ser espírita é dentro e fora nós somos o exemplo e é isso que Jesus espera de nós né na nossa missão que nós possamos ser o exemplo então nós espíritas é que temos que amenizar essa situação né que levar para fora dos muros dos centros toda a nossa compreensão e amenizar sabemos que as paixões são difíceis de administrar não é mas aí nós temos que nos domar nos é fecharmos analisarmos e levar né pra fora que nós somos tolerantes que as paixões não vai levar a lugar nenhum e que nós devemos levar isso para os nossos nossa família para o nosso trabalho para as redes sociais porque como você mesmo disse é muito fácil é fácil demais aqui mas lá fora e lá nós não não nos expomos não é então nós podemos assumir essa personalidade virtual nas redes e é infelizmente o que mais está ocorrendo e muda assim só fazendo exemplificando a quantidade de notícias fakes minha gente que existe hoje é tão lamentável é lamentável as notícias hoje chegam muito mais rápido então a gente tem que ter muito cuidado enquanto espíritas estamos aqui encarnados da responsabilidade que nós temos das nossas notícias o que é que a gente vai espalhar ontem mesmo eu fui vítima de uma fake eu fui pensando que ia pedir oração para ajudar na realidade eu estava espalhando uma fake me senti muito mal muito mal então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz porque nós somos espíritas nós temos um papel muito importante e nós somos vitrines para todo mundo porque hoje todo mundo quer ser espírita porque parece estar na moda mas a responsabilidade é muito grande minha gente não tenha dúvida porque nós somos alvos nós somos procurados para dar conselho para acalmar então a responsabilidade é muito grande e nesse momento de paixões e tumultos porque a gente sabe que a política é um momento é necessária porque a gente precisa dela não é? a gente precisa trabalhar com dignidade e moralidade mas a política é necessária mas que a gente possa fazer isso com seriedade e responsabilidade enquanto espíritas que somos nós temos essa responsabilidade e uma missão para não se deixar levar pelas paixões que é o que a gente vê frequentemente principalmente nas redes sociais é o que eu posso dizer pessoal perfeição essa fala de Aninha e Aninha vai me permitir nesse momento que essa figura no país está sendo tão propalada tivemos aqui na nossa entrevista a figura de uma juíza espírita espírita eu se eu fiz com o Fernando eu vou fazer com o Francisco vou pedir permissão viu pessoal então Aninha disse aqui dentro é muito fácil lá fora sabe porque é difícil aqui é um ambiente homogêneo né olhar pra Aninha Francisco Fernando Valéria Giovana Isabela Nivane todo mundo a gente tem a correspondência né então é muito fácil lá fora é um ambiente heterogêneo uma multidão de pessoas que pensam diferente de nós essa pulverização dos conceitos das ideias se chocam com a nossa aí vem qual é a nossa resposta antes tudo qual é a nossa resposta é a guerra não é que a gente deva ficar calado né daqui a pouco a gente vai ver um exemplozinho aqui pessoal pra encerrar essa fase da história e entrar no Brasil a maior médium da história da humanidade seu nome tá gravado na história da França a Puchela a donzela de Dorremy aquela que veio na França pra salvar a França mas não só salvar a França ela vem em missão salvar a França porque a França receberia logo depois a chegada do consolador prometido uma das maiores santas da igreja católica mas para o espiritismo um espírito em missão uma das maiores médiuns da história da humanidade nas páginas da história oficial o maior caso de mediunidade na história Joana Dark ela ouvia as vozes de São Michel Santa Margarete e Santa Catarina São Michel São Miguel Santa Margarete Santa Margarida e Santa Catarina e as vozes diziam que ela tinha uma missão de salvar a França e ela vem com aquela missão ouvia as vozes e no lugar que ela vivia era uma camponesa logo essa mocinha se transformou numa lenda pela sua pureza pela sua simplicidade e as vozes diziam que ela tinha que buscar confabular com o rei falar com o rei e ela foi levada conseguiram estaram para que estivesse com o rei Carlos VII e ela vai para essa reunião só que o rei aquilo ali toda a população dos lugarejos dos burgos pediam intercediam mas aquilo não era da vontade do rei Carlos VII ele na verdade não queria e quando ela chega lá no palácio real ele coloca no trono um babaquara qualquer um plebeu vestido de rei com a coroa um babaquara qualquer esse babaquara vocês não sabem quem foi por isso que a gente está chamando assim a gente não está nominando não há ofensa quando não é conhecido sujeito só tem que quando ela chega frente a esse rei e ela vai beijar suas mãos ela olha as vozes dizem a ela ela diz você não é meu rei só quando ela se vira tem uma multidão e ela vai devagarinho procurando perpassando pela multidão e no meio da multidão se encontrava vestido como um plebeu o rei Carlos VII e ela para em frente dele se ajoelha pega suas mãos e beija você é o meu rei as vozes me dizem que eu posso ajudar-te a salvar a França e Joana pede uma reunião vejam bem era uma mocinha de 16 anos de idade com o general Coligny o general Coligny é um dos maiores estrategistas de guerra da história da humanidade os maiores generais de todos os tempos e quando ele olha chega ali seu salão aquela camponesazinha uma menina e na mesa da estratégia militar ela pede permissão a ele para mostrar a sua estratégia e ela disse que Coligny estava cometendo alguns erros na sua estratégia de combater a Inglaterra pessoal a Inglaterra ia fragmentar a França toda a França territorialmente enquanto nação seria pulverizada e ela começa a montar uma estratégia de guerra o general Coligny olha aquilo e ele olha e diz isso não pode dar certo mas ao mesmo tempo e isso com maior força ainda de convicção essa estratégia não pode sair da cabeça dessa mocinha dessa menininha porque eram as vozes que estavam trazendo todo aquele planejamento e ele toma a decisão de seguir a estratégia de Joana e vão para os combates só que Joana pede para ir para os combates e ela vai com o estandarte da cruz e ela já era uma lenda em seu país os ingleses tomaram conhecimento disso e era impressionante como o exército inglês maior com sucessivas vitórias nos combates vendo aquela mocinha pucra a pucela com o estandarte da cruz do Cristo o exército inglês começa a amarelar e a França vai se fortalecendo ganhando uma batalha outra batalha mais uma batalha a ponto que expulsa a Inglaterra dos seus territórios vejam bem e a França é salva entregue a seu rei Carlos VII mas a Inglaterra contando com apoio vocês já viram o filme o melhor filme não vejam os filmes modernos vejam mas não deixe de ver o filme Jane Dark de Roberto Rossellini que é o maior de todos e a imagem de uma qualidade impressionante né Joana a Inglaterra começa a ameaçar a França nós vamos invadir de novo vamos entrar em guerra de novo quebrar o armistício mas os ingleses começam a dizer a não ser que haja algo em troca mas os ingleses estavam sendo influenciados pela igreja a nossa querida madre igreja católica apostólica romana porque a igreja e os ingleses pediram a Carlos VII a cabeça de Joana Dark que entregasse Joana a prisioneira e aquele covarde entrega a sua putchela a menina dos franceses que ela alminha pura entrega ao inimigo e a igreja que dizia que ela agia de forma demoníaca porque possuía mediunidade audiente e ela ouvia quem? Os santos da igreja impressionante São Michel Santa Margarete Santa Catarina e ela vai presa mas em todos os momentos da prisão ela acreditava que seria salva pelas vozes e as vozes diziam que chegava se aproximava o momento da sua libertação e chega o dia marcado o dia do seu suficio ela vai para a fogueira e ela pensou até ali na fogueira que as vozes a salvariam isso foi bom porque isso deu sustentação a ela de sofrer aspereza dos tempos de prisioneira não é? mas naquele momento quando as labaredas se acendem e começam a lamber as suas carnes o líquido começa a expocar Joana Dar que tem um despertar da consciência profunda e ela se vê no mar da galiléia na praia de Cafarnaum Tiberias acompanhada de Pedro João Felipe Mateus Bartolomeu Tiago e diz Jesus naquele despertar da consciência profunda e quem vem recebê-la naquela fogueira do seu martírio Jesus Jesus vem receber o seu apóstolo redimido porque ali se encontrava Judas de Cariote Judas de Cariote que no passado traíram Jesus por trinta denários mas mesmo assim veja que essas coisas não é fácil nesse livro notável de Leão Denis Jonadark Médium a palavra Médium faz parte do título da obra né Jonadark Médium narra no grupo de Leão Denis que no plano espiritual se encontrou com o rei da França Carlos VII se encontrando com o rei da França ela dá o seguinte depoimento ela diz que se encontra com o Carlos VII me diz a ele já no plano espiritual a nenhum me foi tão difícil de perdoar quanto a ti vejam bem essa santinha com a história passada dela mas o que ela fez o plano espiritual foi muito difícil mas ela perdoou mas ela diz a ele a nenhum me foi tão difícil perdoar quanto a ti que isso sirva de lição para nós espíritas que falamos das tribunas o perdão o perdão parece que a gente tem um perdômetro um amorômetro que a gente aperta e sai amando todo mundo perdão ele tem um valor porque é uma conquista o perdão verdadeiro você tem que trabalhar para perdoar de fato eu já ouvi amigos me dizerem o espírita não perdoa ele nem se ofende aí Jesus chega e diz olha diz a pedra sete vezes Jesus sabia como nós somos tanto que Chico Xavier tem aquela passagem com Emmanuel levando bufetada daquela mulher louca o Emmanuel diz perdoar Chico lembre-se de Jesus setenta vezes sete ele não mas eu já perdoei eu acho que eu já perdoei esse número aí todo aí Emmanuel diz Chico é setenta vezes sete por dia por dia você tem que perdoar pessoal então está aí a história toda espiritismo vai surgir na França com Kardec vejam bem terceira revelação de Deus à humanidade e na França o velho Jean-Rouz teólogo o velho druida Allan Kardec reencarna na França mas não sozinho vieram com ele aquela equipe fantástica aquela equipe fantástica as fadas druidezas quem eram aquelas meninas aquelas mocinhas da França agora não é mais Rona Dark só se multiplicaram as irmãs as irmãs Budan Aline Carlotti senhorita Jafê Amélie Collignon madame Roger as fadas druidezas vieram com Kardec Kardec recebe o livro dos espíritos mas como tema da noite de hoje é a mediunidade Kardec recebe em 1861 o livro dos médiuns esse na verdade hoje se fala muito em aliás um tempo atrás já se falava muito em parapsicologia estudava os fenômenos mediúnicos com viés da ciência pois vejam bem Joana de Angeles afirma o maior tratado de parapsicologia de todos os tempos dos médiuns essa é uma afirmativa impressionante onde ele foi estudar o componente dessa faculdade nos comportamentos humanos então o livro dos médiuns que precisamos estudar isso aqui é uma casa que estuda o livro dos médiuns aí às vezes a gente diz mas às vezes é repetitivo quem é que traz o livro dos médiuns na mão para ler se preocupa de ler casa dos humildes eu vou fazer uma defesa que eu sou suspeito tem igual casa dos humildes não é melhor que as outras casas não tem igual mas onde você encontra pessoas com cabedal com a seriedade e que prepara uma aula como é dada aqui como as nossas queridas as fadas da casa dos humildes Ivaneide Áurea doutor Iale Brandão Francilene Andréa Tenório então o que é isso minha gente vocês sabem todas elas já duas com com a idade avançada outra divorciada com um menino pequeno a outra perdeu o filho há um tempo atrás passou o fim de semana garimpando preparando uma aula aí traz a gente não porque o livro dos médiuns é repetitivo aí estou com a querida Ivaneide Áurea repetitivo isso é a didática de um gênio a didática de um gênio Allan Kardec mas o espiritismo veio para a França mas vai ser transplantado para o Brasil segundo as fofocas espirituais de Humberto de Campos houve um encontro no plano espiritual de Ismael com São Luís o guia do Brasil com o guia da França e foi acertado o transplante de milhares de espíritos da França para o Brasil reencarnariam aqui e vieram estão no movimento espírita eu percebo alguns basta ter óleo de ver e fazer um esforçozinho eu percebo então o espiritismo foi transplantado para o Brasil como a Aninha falou e está aqui essa obra Brasil coração do mundo pátria do evangelho e um breve depoimento nessa semana tão difícil Ivane ontem à noite me mandou um vídeo Bruno dê uma olhadinha nesse vídeo aí eu quero saber da tua opinião veja bem embora que é um tormento porque eu não Ivane é a minha amiga e irmã próxima olha ela ali próxima Ivane me passou esse vídeo embora que as pessoas pensam eu tenho 50 pessoas que me mandam 5 vídeos por dia e elas acreditam que você vê aqueles vídeos todos você sai apagando tudo tem condições só que Ivane disse Bruno eu queria muito saber sua opinião eu fui ver o vídeo olha o título do vídeo vocês podem ver que é no canal de uma rede espírita conhecida o incêndio do museu nacional na visão espírita você quer ver uma explicação espírita sobre o incêndio do museu nacional vale a pena vamos ver e eu fui ver só que no vídeo quem fala é um cineasta espírita cineasta espírita e na verdade o que ele fala é mais do mesmo tudo público e notório até o momento quando ele vai falar na questão que um secretário em 2004 já tinha dito que o museu podia incendiar aí ele leu no papel coisa do domínio público mas até ali como era público e notório tudo cessato aí chega o momento foi por isso que Nivane me passou o vídeo que ele diz assim agora fazer o que se as pessoas preferem acreditar naquele livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho preferem acreditar naquele livro aí não tem jeito eu parei o vídeo ali e gravei um áudio para Nivane porque é inaceitável por isso que a gente bota as coisas em página em rede social as pessoas leem pensam que a gente está falando eu botei eu tive que a gente tem que falar com ética minha pochagem está lá todo cineasta espírita está lá na minha página foi publicada ontem deveria fazer um filme sobre essa obra colossal e que tal se fosse esse filme gravado pelo selo da TV tal e botei ouça quem tem ouvido já ouvi o que vem para o Chico Xavier e Emmanuel traz o carimbo das coisas inatacáveis pessoal o que é isso? hoje em dia a gente vê um arodo Dutra Dias de forma muito recorrente enaltecendo essa obra o arodo percebe também essa nova leva de pessoas que não leem não estudam você percebe uma discussão sobre tudo da vida sobre política sobre a profissão pessoas que só discutem clichê discutir clichê é muito bom é muito superficial é muito fácil se implore as pessoas pegam o título não leram nenhum livro chegaram ontem na doutrina aí se arvoram e criticaram uma obra de luz uma obra que segundo Emmanuel a caminho da luz conta a história da civilização a luz do espiritismo essa obra conta a história da nação brasileira a luz do espiritismo recebido por Chico Xavier não dá para calar você tem que tocar nessas coisas a gente não pode escutar isso e ficar calado pelo amor de Deus pelo amor de Deus por isso que vivemos na época olha a cultura espírita tem que ser preservada sabe por quê? porque vivemos de um momento hoje em todas as áreas na arte pessoas sem talento atitude de uma inclusão ficam aí cantando fazendo arte sem talento algum mas em nome da inclusão então somos uma sociedade que desmedidamente desmedidamente somos alimentados por uma subcultura que é uma pseudo cultura enquanto a nossa verdadeira cultura e história do país está sendo queimada e a gente sabe por que foi queimada a gente sabe quem é que dirige o museu nacional a gente sabe basta dar uma olhadinha lá então veja esses patrimônios isso não pode isso tem que ser é o Brasil coração do mundo para ter evangelho tem que cuidar disso tudo e para a gente dói muito eu coloquei no blog o encontro de Longinus com Jesus antes de reencarnar eu coloquei aquilo de propósito e Jesus disse será a oportunidade de de ele encerrar um ciclo de débitos do passado Longinus já encarna sabe aonde lá na quinta da boa vista e a última foto que eu botei está lá no blog dona Leopoldina com Dom Pedro II no colo lá então veja bem hoje não existe mais nada daquilo o quarto de Longinus Dom Pedro II tinha um frigobar e uma gambiarra meu Jesus Cristo meu Jesus Cristo aí a gente se lembra desses espíritos estamos vivendo o reinado da impiedade e da iniquidade pessoal essa palavrinha é esquecido sabe o que é iniquidade é uma coisa errada um pecado que de tão repetido se torna normal achamos hoje tudo normal mas o Brasil conta com assistência do mundo invisível reencarnou aqui para receber não só esse livro 460 obras que foi a maior antena paranormal de todos os tempos Francisco Francisco Cândido Xavier essa definição de que Chico foi a maior antena paranormal de todos os tempos é do querido Hernani Guimarães de Andrade o maior homem de pesquisa da ciência espírito reencarna no Brasil Chico para receber 460 obras dentre elas Brasil coração do mundo patroa do evangelho nunca houve tanta necessidade da gente ler essa obra e Chico foi um médium impressionante mas não era só o médium era a carta viva do evangelho de Jesus uma vida pura do berço ao túmulo viveu na terra ele é o único que a gente sabe porque esse foi informado pela espiritualidade que a gente sabe o termo designado a ele que ele recebeu do mundo espiritual o mediunato ele viveu na terra um apostolado mediúnico foi um apóstolo de Jesus na terra e o querido Chico dando sequência ao trabalho gigantesco de Kardec fez um trabalho gigantesco pessoal ainda bem que a obra de Chico não está restrita a nenhum museu material se não ia ser incendiada se é patrimônio cultural espiritual nosso do movimento espírita será se tivesse no museu de pedra toda ela a gente preservaria quando nem moralmente somos dignos de preservar chegamos a dizer aquele livro Catilina Catilina durma-se com um barulho desse né então Chico é luz a mediunidade de Chico é luz e o Brasil depois de Chico veio médios maravilhosos Dona Ivone do Amaral Pereira Divaldo Pereira Franco médios que honraram e honram a sua atividade não são perfeitos são seres como nós então que passam na terra a custa de dissabores de testemunhos imensos Dona Ivone do Amaral Pereira um espírito comprometidíssimo na velha França ela foi uma que veio pra cá mas o que é que acontece dando sequência eu queria encerrar que se observarem bem as velhas civilizações Moisés recebeu os dez mandamentos aonde foram escritos os dez mandamentos aonde na pedra na argila na argila nas pedras os médios pitonis e sibilas recebiam aquelas velhas escritas que se encontravam nos papiros quem estuda o Eade está aqui é uma monitora do Eade Valéria impressionado os evangelhos eram escritos em couro de boi não tinha nem divisão de parágrafo nem acentuação em couro de boi aí veio Gutenberg com o advento da imprensa os espíritos utilizaram a argila os papiros o couro de boi com Gutenberg vão usar o livro desse amigo insubstituível que um dia se teus amores desencarnar na terra você jamais se sentirá sozinho porque você tem esses amigos existem lares hoje residências sem livros é como um jardim sem flores então veio até esse grande amigo do homem o livro espírito toda doutrina espírita vem através do livro vejam bem mas a pergunta que não quer calar a gente está na era da eletrônica eu não entendo nada eu fico impressionado ontem à noite quando eu vi aquela aquele encontro dos games que é uma coisa maravilhosa que os jovens brasileiros tem um talento uma cabeça que já se igualam ao pessoal de fora construindo aqueles jogos aquela parafernália estamos na era da eletrônica a pergunta que eu faço a vocês os espíritos utilizaram a gila o papiro o couro de boi o livro eles iriam usar os meios eletrônicos iriam usar não só iriam como já usaram então vejam bem todo um pessoal que reencarnou na Europa na Alemanha nas Ilhas Canárias na Itália tem até padre pesquisador que já esteve aqui em Pernambuco padre François Brini só que do mesmo jeito na Idade Média vieram aqueles espíritos renovar as artes a Renascença daquela revoada aquela constelação das artes Leonardo da Vinci Rafael Sanzio recentemente década de 70 80 tivemos aqui uma revoada uma constelação dos psicólogos que comprovaram a reencarnação Ellen Wambach Thelma Moss Hanendras Neti Banerjee Ian Stevenson Dr. Brian Weiss uma constelação psicológica que veio e a gente não enxerga mas vieram também no campo da eletrônica uma constelação abriram uma fenda do infinito abaixo homens de ciência engenheiros físicos Frederic Jungson Constantin Haldiv George Mick primeiro deles Frederic Jungson numa noite na Suíça a Suíça como a Suíça é uma fenda aberta desde Jean-Russ Kardec com Pestalozzi e Frederic Jungson ele gravava cantos de pássaros noturnos e quando passava a fita de frente para trás de trás para frente percebeu vozes com a linguagem articulada e essas vozes se diziam espíritos pessoal impressionante isso aqui é um livro transcomunicação do Baiano Clóvis embora que há uma obra com o mesmo título de Sônia Rinaldi a maior engenheira que pesquisa esses fenômenos então o que é que acontece Frederic Jungson está aqui na fotografia pena que a câmera não vai captar foi condecorado pelo Papa Paulo VI pelas suas pesquisas comprovando a origem das vozes a origem espiritual mas o que é que acontece as vozes quando começaram a falar sobre reencarnação a igreja deu dois passos atrás mas a pesquisa continuou Constantin Raudívio Jogimic esse homem sofreu uma dor muito grande desencarnou no automóvel sua esposa seus dois filhos seu sogro e sua sogra Jogimic ficou sozinho na vida e ele recebe através dos aparelhos tem um aparelho de Spiricom que capta só as vozes e tem o videocom que capta a imagem e Jogimic recebeu uma foto que ele chama uma transfoto sua família inteira que desencarnou mandou uma foto da residência deles no plano espiritual isso é tão bonito que dá vontade da gente ir mais cedo para o lado de lá mas não a gente tem que ficar aqui o lado de lá já é aqui a gente na espírita já é aqui então essa revolada de homens foram homens que comprovaram a reencarnação agora vamos lá para Allan Kardec tudo está em Allan Kardec Allan Kardec vocês já viram dizem que Allan Kardec não teve mediunidade ostensiva não mas Allan Kardec tinha uma intuição nas perguntas que ele fomentava para o mundo espiritual comunicação dos espíritos pelos aparelhos eletrônicos há uma pergunta que anotem aí para ler em casa livro dos espíritos 934 pergunta 934 não é tanto a pergunta prestem mais atenção a resposta da espiritualidade superior Kardec faz a pergunta sobre perda de entes amados pessoas queridas do nosso convívio o que conhecemos desencarnou essa semana Odete Reutemann a querida Beatriz Segal não é? Beatriz não é? com a classe aquela talento de verdade não é? talento de verdade hoje se encontra hospitalizada essa unanimidade na nossa terrinha graça Araújo vítima de um AVC que a espiritualidade ampara e graça Araújo e que Deus disponha uma comunicadora que seria melhor para graça mas a gente só pode propor em oração Deus é quem dispõe mas Kardec quer perguntar sobre isso a perda dos entes amados que nos são caros constitui para nós legítima causa de dor tanto mais legítima porque é irreparável independente da nossa vontade Kardec diz é uma dor legítima que independe da nossa vontade graça estava na academia saiu ontem da tv jornal bem chegou lá isso pode acontecer comigo daqui a pouco pode acontecer conosco independente irreparável olha a resposta do mundo espiritual essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre representa uma prova é a lei comum tendes porém uma consolação qual é o nosso consolo poder desentrar em comunicação com os nossos amigos pelos meios que já tendes pessoal qual é os meios que a gente tem para entrar em comunicação com os nossos amigos a mediunidade mas olha o final da resposta poder desentrar em comunicação com os nossos amigos pelos meios que já tendes enquanto enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos enquanto não dispões de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos está aqui a profecia na obra básica do espiritismo da transcomunicação mas eu vou encerrar com Ivone Pereira nesse voo rasante que fizemos já da mediunidade na história a obra devassando o invisível Dona Ivone conta que lá em Lavras interior de Minas no centro espírita do seu pai e de sua mãe Bezerra de Menezes deu uma comunicação pessoal isso aqui é uma obra fidedigna uma obra que honra as letras espíritas isso é um livro que a gente não pega nele esse livro é que agarra a gente tanta segurança que ele passa para a gente a mediunidade luminosa de Dona Ivone aí veja o que ela diz Bezerra de Menezes deu uma comunicação no centro do seu pai para o médio simples do centro veja bem era o ano de 1915 no correio de memorável sessão com nossos pais em seu próprio domicílio na cidade de São João do Rei em Minas Gerais na qual servia o médio Silvestre Lobato já falecido ela bota aqui ela abre um parênteses viu o melhor médium de psicofonia por nós conhecido até hoje diz Ivone o espírito do doutor Bezerra de Menezes anunciou o advento do rádio e da televisão pessoal em 1915 não tinha nem rádio nem televisão Silvestre Lobato recebeu a mensagem de Bezerra anunciou o advento do rádio e da televisão asseverando que este último invento facultaria o homem mais tarde capturar panoramas e detalhes da própria vida no mundo espiritual antecipando assim que a ciência mais do que a própria religião levaria os espíritos a admitir o mundo espiritual encaminhando-os para Deus a própria ciência através da televisão que ia captar imagens e panoramas mas sabe o que aconteceu? Ivone parece que ela não poupa de crítica nem seu pai nem sua mãe aí o grupo ali reduzido médio da comunicação dessa olha o que acontece a revelação foi rejeitada pelos componentes da mesa ninguém aceitou o médio viu-se acoimado de invigilante convidado a orar e vigiar estava obsedado né e o espírito comunicante doutrinado como mistificador doutor Bizer disse meu Jesus Cristo doutrinado como mistificador e perturbador da ordem do bom senso no entanto parte da profecia já foi cumprida o rádio e a televisão estão aí e não é difícil que a segunda parte o seja brevemente também quando o homem se tornar merecedor da graça de antever o alentúmulo nos seus aparelhos de televisão aí você vai entrar numa loja de eletrodomésticos e vai comprar uma televisão com internet que eu me vejo no youtube e na sala aí fica ave maria meu Deus do céu não gravo mais não gravo mais estou brincando a gente é muito crítico quando se vê o que acontece você vai entrar numa loja de eletrodomésticos aí vai falar eu quero uma televisão com internet sim mas quer com o canal só para o lado de cá ou para o lado de lá também você vai se comunicar com a parentela aí vou comunicar com minha avó minha avó Bruno meu querido olha hoje eu fui escalado eu estou aqui mas quero lhe dizer uma coisa viu meu netinho semana que vem você vai estar aqui no meu lugar a morte vai ser anunciada com antecedência na transcomunicação instrumental olha só isso aqui é tudo olha a literatura mediúnica comprova então atesta é a fé construída sobre a rocha agora quando a gente pega esses livros que a espiritualidade manda com imenso amor a gente pega e faz assim joga no lixo da nossa inconsciência pessoas que acreditam nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pato do Evangelho são das maiores obras iluminadas que desceu a terra mas também não dá pra calar a gente pelo menos nos outros grupos homogêneos tratemos isso como a gente está tratando aqui agora agora claro que a gente espera e torce que alguém do grupo heterogêneo ouça isso e reflita e reflita que é inaceitável que a gente faz com a mediunidade de Jesus pessoal então antes do passo só queria dizer uma coisa domingo vai estar um morador aqui do Piauí César Crispim olha o tema que ele vai fazer sobre as cartas de Blandina ele vai lançar o livro aqui na Casa dos Humildes quem puder vir venha domingo agora 16 horas ele vai ser trazido pela cantora nossa querida amiga Valda Sedícias que trouxe ele em alguns centros ele está a semana toda aqui já foi no Regeneração e vai estar aqui domingo 4 horas da tarde pessoal não será transmitido a reunião ainda viu que ainda estamos em fase de teste então quem quiser ver venha presencialmente pessoal então vamos encerrar a reunião elevando o pensamento a Deus agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita pela oportunidade de juntos com gratidão estudarmos a presença dos enviados de Jesus dos bons espíritos desse exército de Jesus que cobre toda a terra como eles nos ajudam influenciam nos pro bem mas que possamos abrir os nossos canais pra receber ajuda lembrando de Jesus buscai e achareis pedi e obtereis batei e abre-se vos há então que possamos através de oração buscar pedir abrir os canais pra que a espiritualidade possa se manifestar em forma de conselhos através da intuição mostrando onde se encontra o verdadeiro interesse pra nossa vida pra vida do nosso país o coração do mundo a pátria do evangelho pra vida do mundo de toda a humanidade então paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações muita paz aguardem a chamada pro passe que a espiritualidade o que o 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